É Dondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Maravilhoso, Maracanã é maravilhoso, como eu falei, não tinha como dar errado. Tinha o Renato atrás, o Marcelo lá, tinha duas duas opções. Agora, agora está a ferida, né? É uma ferida. Não adianta a gente tentar encontrar uma razão. Vai ficar essa ferida. O Renato atrás, 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 o Renato atrás.